Então, Igão, vamos pro 24 horas, vai. Que doideira que é. Que vocês estavam cheirados, né? Eu não quero não quero tirar revelar. Já revelei. Eles estavam cheirados, por isso que eles conseguiram fazer 24 horas. Pronto. Era só isso que eu queria falar. Cheiradaço. Forte abraço. Acabou o pauta 24 horas. Eu vi o papo que vocês queriam fazer antes e não tava rolando por quê? Já tinham essa ideia antes e não fizeram antes por quê? Tinha ideia e a gente não fazia porque tinha uns problemas técnicos pra resolver, mano. Tipo? Delay na live. Por que delay? A voz saía primeiro com a imagem. Não, mas isso no começo. No comecinho, mas o que aconteceu foi a gente tava com os patrocínios fechados e com isso pra resolver. E o patrocínio falando assim pô, vamos fazer tal data, né? Vocês prometeram? Falam, mano, tá cheio de coisa pra resolver. A gente quer entregar, porque é um projeto importante. A gente quer entregar o projeto filé. E tipo, rolando rolando o que que tava rolando, mano? Obra pra caralho. Lá no prédio? No prédio do lado. Que hora? Mano, lá é prédio comercial. Depois das seis, tá liberado. Bateção. Puta. Então a gente teve que conversar. Oxe, pra caralho. Imagina. Essa parede aqui. Ah, não. Pou, pou, pou. Tá ligado? A gente conversando com os caras. Tal dia a gente vai fazer. Vai precisar de um dia livre, mano. Se precisar, vai pagar o dia de vocês. Não, até tal dia tá de boa. A gente adiando pra fazer. Mas a ideia do 24 horas surge, que eu falei assim, mítico. Podcast é um formato. Só que a gente não pode só se limitar ao podcast. Eu acho assim. Eu gosto muito mais do entretenimento, de tipo, mano, na Páscoa, vamos se fantasiar de coelho. São João, vamos estar de caipirinha. Tá ligado? É show, né? É o uso do talk show. É um adendo pra quem tá vendo o vídeo. Uma perfumariazinha pra quem tá... Tudo bem, quem tá no Spotify, não tá vendo. Mas pra quem tá no vídeo... É um agrado a mais. Dá um agrado pro cara. E querendo ou não, pô, eu fazendo isso, também tô visando de, tipo... Que nem Páscoa, garoto, colou com nós. São João, alguém pode colar com nós. Sim. Você entendeu? Dia das Crianças. Tem essas paradas. A gente quer também fazer. Por quê, porra? É isso. Eu falei, mítico, a gente precisava fazer alguma coisa muito foda, mano. Aí teve o dia do Zóio. O Zóio do Desafio, né? Ele foi lá no nosso, ficou seis horas e meia. Quando era no Fluminho, né? Se precisava, fica aqui vinte e quatro horas, meu irmão. Eu falei, puta, mano. Ficou na cabeça. Tá aí, né? Vinte e quatro horas. Aqui eu pensando, mano, vinte e quatro horas. Só do Vilela lá não pode parar. Não tem chance. Não, para. Então vamos fazer. Vamos pensar no pessoal que já foi, né? E não matar um monte de pauta nova. É, gastar pauta nova com... Leva a galera que já foi. Faz uns cross. É. A gente pegou na mão do amigo nosso lá. Trabalha com isso. Deixa ele desenhar o projeto. Mas agora entra tal pessoa para depois entrar tal pessoa. O cross do Ninja com o Spook vai ser bom. O cross de não sei o que, que não sei o que vai ser da hora. A gente pensou nisso. Começou a convidar as pessoas. E tipo, a gente convidando as pessoas. Vamos? Do caralho. Vamos embora. Vamos embora. Só que a gente precisava das pessoas para duas da manhã, três, quatro, cinco, seis. São os horários mais difíceis, né? Falei, mano. Vou pegar um pouquinho. Falei, mano, caralho. Vai ser foda esse horário, hein, mano? A ideia era começar que hora e terminar que hora? Começa duas da tarde do sábado, acaba duas da tarde do domingo. A gente começou, abriu com julho. Julho, Episil. Tudo meio duas horas? Como que era o esquema? Uma hora e meia, duas horas. Cada pessoa. Fazer um cross ali e tal. Episil. Aí o Mucalol, mano, de streamer. Aí o Lucas Inutilismo. O Lucas, mano, foi um cara que ajudou muito nós. Ele falou assim, Igor. Puta, eu amo esse moleque, mano. Você já trouxe ele aqui? Qual o Igor? O Lucas Inutilismo. Já trouxe ele aqui? Tá marcado, tá marcado. Por favor, mano. Por quê? Mas eu já, mas tá marcado. Mano, eu amo ele. Sei lá, ele parece um irmão meu, mano. É mesmo? A gente é muito igual, mano. Por quê? Não sei. O santo bate muito, mano. Porra, que legal. Mano, e ele é um cara que me desconcerta. Ele fala assim, puta, eu chego no lugar e vejo que você tá. Eu fico tão à vontade, mano. Porque ele falou assim, eu sou um pouco mais inseguro com as paradas, mas eu vejo que você tá. Eu fico, caralho, ele não tá aí. A gente bate muito santo. E ele falou assim pra mim, ó. Você precisar descansar. Eu seguro o host lá com o Mítico. Se o Mítico precisar, eu seguro o host com você. Se tá o convidado furar, eu fico lá. Eu tô lá pra te ajudar. Então ele ficou lá, tipo, muito tempo. Pra qualquer coisinha lá. Qualquer brecha, ele... Não, toma aí. Vamos aí. Me ajuda. É pra participar? Toma aí nesse momento. Então ele ajudou. Aí Cauê Moura, o Ninja, Spooky House, Balian... Da Cunha. Da Cunha, Tatau, Bruno Fabio... Puta, caralho, se eu estiver esquecendo de alguém... Alguém furou? Não. Não? Caut. Caut é foda. Caralho, é foda falar os nomes dos dois. Kant e o Kralke. Kant e o Kralke. Kant e o Kralke. Alguém chegou atrasado e alguém teve que trocar horário, essas coisas? O Zói atrasou. E aí o cara segurou mais. Quem tava antes segurou mais? Só que como a gente falou, mano, por favor, não atrasa. Avisando todo mundo antes. Ó, você vai entrar tal hora. Tenta chegar tal hora. O Zói atrasou, o Zói atrasou, o Zói atrasou. E o Zói, mano, ele fala assim, eu vou. Aí some 10 dias. E aparece no dia. É verdade. Beleza. Ele pra responder, eu acho que é a mesma coisa. Eu vou. Eu falo, o Zói, tem certeza aí? Na hora. Tô indo. Caralho, mano. Aí ele chegou atrasado. Eu avisando. Eu falo, mano, se chegar atrasado, vai ter que... Tipo assim, tem hora pra começar, tem hora pra terminar, porque vai ter outro convidado. Então, tipo, ele chegou, era pra ele ficar, tipo, duas horas e meia, três horas. O Zói, tipo, deixou muito tempo pra ele. Aí ele ficou meio, tipo, uma hora e meia, teve que entrar outro pessoal. Ele, tipo, caralho. Eu falei, pô, Zói, você atrasou, meu mano. Tem outro cara pra mim, mano. E era o bagulho todo setadinho, tipo, mano, tava aí o Mítico aqui, produtor, ajudando a nós, tipo, mano, agora é só hora de entrar. É, se preparando. Vai falar disso agora, Merchantal, vamos fazer. Boa, boa. Porque senão não dá pra tocar. Não, mas vocês dois, eu não assisti inteira, claro, né? Vocês dois tiveram que parar alguma hora que um dos dois não ficou lá? Não, eu parei, acho que em uns 20 minutos. Mas nenhum momento ficou sem os dois? Não, sempre tinha um dos dois. Ah, tá, entendi. Sempre um dos dois. E, tipo, o Mítico parou 20 minutos, eu parei 20 minutos uma hora. Só? Só. Pilhado, mano. Porque eu já pensei nessa possibilidade também, já falei, né? Já tinha falado até antes de vocês fazerem, se a gente conseguir fazer 24 horas, o fato deu sozinho. Mas a gente arranja também, de repente, o cara, eu acho que não tem problema nenhum também do convidado ficar aqui um tempo enquanto eu tô esticado lá e ficar ele trocando ideia com outra pessoa, né? Mano, um cara da sua confiança? É, não é? Não é o caso do Mandíbula, claro. É, não, Mandíbula não. Mas o cara da sua confiança é assim, tipo, o cara é confiante, mas Mandíbula não dá. Mas Mandíbula é foda. Sabe quem foi que deixou o apelido? Quem? Ale Oliveira, cara. Nossa. Ele tinha acabado de começar aqui, tipo... Foi no segundo dia. Segundo dia. Puta, já ganhou o apelido. Veio Ale Oliveira e falou, ô Mandíbula. Cara, a gente riu tanto. Como não ficar a Mandíbula, né? Já era. Já era, cara. E se não gostar é pior, hein? É, já. Você abraçou? Abraçei, não quer recorrer, não. Puta, esse cara é foda. É foda, né? Eu gosto dele, gostei dele. Não, mas ele era fã. Por que que deu certo? Porque ele era fã do canal, pediu pra trabalhar, não sabia fazer porra nenhuma. Eu falei, vem cá e aprende. John Lennon tinha um fã também. Cara, eu nunca tinha pensado pra esse lado. E era muito fã. Ele era tão fã. Não, mas eu não era tão fã. Ah, mandou bem agora, Mandíbula. Caralho, essa daí você mandou muito bem, velho. Eu nunca tinha pensado por esse lado. Mas você pensa nesse lado aí. Mas foi um negócio legal, né? O 24 horas foi, tipo, a gente pilhada pra fazer. Um puta dia foda. Aí, tipo, mano, como é que tá a audiência? Tipo assim, média, né? Pico. Média de 100 mil. É. 100 mil. A toda hora. 100 mil. Pico de quase 160. Foi 150 e pouco. 140 e pouco, não lembro. Que foda. Só que a gente, tipo... A gente queria que o VOD, tipo assim, um vídeo tivesse 24 horas. Só que não dava. Não dá. Eu vi que vocês picotaram, achei que era estratégia. A gente podia fazer a... Não, não é não. É ruim? Como que foi? A live foi 24 horas sem cortar, certo? Não, foi assim. É. O YouTube, ele não... Ele transmite as 24 horas. Sem cortar. Só que na hora de salvar, ele vai salvar 12. No máximo, se eu não me engano. Por exemplo, você transmitiu as 24 horas. Sei, sei. Só que acabou a transmissão, ele só salva as últimas 12. Ah, é? Tem limite. E aí, como vocês fizeram? Aí eu falei, mano, vai ter que... Eu falei assim, eu não vou arriscar de fazer dois VODs de 12 horas. Tá. Vou fazer o quê? Vou fazer três. Mais três de oito, é? Oito, vinte e quatro, é? Mais três de oito. Primeiro nove, outro sete, outro não sei o quê. Tá. Porque, mano, a gente tem que fazer as 24 horas, mas eu queria a porra do número lá 24. 24 horas. Não dá, então? A gente até passou 25 horas e pouco. Não dá, porque o YouTube, ele só vai salvar as 12 últimas. A gente conversou com o cara e falou, é verdade. Transmite as 24. Tá. Na hora que vai o VOD pro canal, tipo, salvou. O comecinho ia perder tudo. A metade. Metade, né? Isso ia ficar as 12. Então, beleza, vamos dividir em três. Aí faz. Ah, então foi por isso. Então, ó, o primeiro VOD acaba em tal pessoa, porque acaba em alta e vai começar em alta, porque foi estratégico nisso também. Acabou com tal pessoa que é bom, já começa bom pra caralho. Acabou tal pessoa, vamos começar bom pra caralho. Então, foi essa, mano. Tipo, acho que o momento que ficou menos gente foi, acho que, quatro, cinco e pouco da manhã que tava o Balinhã, mas, tipo, era 20 mil pessoas que tava lá. Quatro, cinco horas da manhã. É, que é o pessoal, tipo, ah, tô cansado, vou dormir, vou voltar quando acordar. Mas eu tenho certeza que muita gente, pelo menos... Depois voltou pra ver, claro. Mano, muita gente assistiu tudo. Eu também acho. Porque, mano, muita gente me fala, mano, e tá a hora de não sei o quê. E no final das contas, assim, o pessoal foi ficando loucão, porque a gente deixou a geladeira cheia, tipo, pega aí, vamos trocar uma ideia, pô, você tá comendo, você quer beber. O pessoal foi ficando doido, mano. E comida foi... ia chegando também as coisas? Ou tava já tudo lá desde o começo? Não, de comida pro pessoal comer. Não, ia chegando. Ia chegando. Ia chegando, tipo, o Habib estava fechando com a gente. Ele mandava, tipo, tá a hora eu vou mandar tanto. Ah, tá. Tá a hora eu vou mandar mais tanto. E deu certo também, toda essa estratégia deu certo. De bebida e de tudo, tudo, tudo. Não acabou a bebida no meio do negócio. Não, 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 não. A gente abarrotou, tipo, abarrotou a geladeira. Compraram a mais do que precisava. Muito. Cerveja, mano. Nossa. Cerveja e água. Tinha rodo. Os uísque. Só o Júlio tomou uma garrafa sozinho. Não, vai ter. Porque eu quero isso, mano. Eu pensava que, tipo, ah... Tem merreca, né? Mó luxo besta, tipo, ah... Mas querendo ou não, aquilo deixa o convidado à vontade. Claro que deixa. Aquilo, eu ganho... Minha conversa é isso. Claro. Eu tô... Pô, eu quero... Eu já senti isso também. Eu já senti isso também. Cara, tem que ter bebida, tem não sei o quê e tal. E vamos lá. Aliás, eu nem te ofereci outra cerveja. Não, eu tô na moral na água. Eu falei, não. O cara precisa ficar à vontade. Aí foi isso. Aí foi isso. Aí, mano, eu sei que... Foi me dar cansaço. Cinco da manhã, assim. Eu comecei a apertar o olho, assim. Até o mito me zoa. Falei assim, tá alto o farol aí, viado. E até as duas, né? É. Na cinco da manhã já bateu um... Bateu. Bateu a dor nas costas. Eu fiz assim. Aí me arrumei. Falei, não, calma aí. Não, vamos aí, pai. Aí deu risada. Voltou, beleza. Aqui no final, mano. No finalzinho do finalzinho. Na hora que desliga a câmera, eu vou pro sofá, assim, sento. Eu juro, sem brincadeira, eu começo a delirar. Falar qualquer coisa, assim. Nossa. Falei pra casa. Pra nada a ver. Mas você acha que, tipo... Viajando comigo mesmo. Nossa, cara. Delirando, não. Você digo, caralho. Será que eu vou fazer tal coisa? Não, e amanhã? Não sei o que. Não, mas foi foda hoje, né? Da hora, tô cansado. Vou descansar. Não, mas foi do caralho, né? Moscandola, assim. Falando sozinho, assim. Só que depois eu bati os números e falei, mano, valeu a pena. Esse bagulho foi foda. Pô, gente pra caralho ao vivo. Contei as views que deu dos cortes mais a live. Deu 20 milhões, mano. Deu 17, 18 milhões. Agora deve ter chegado a 20. teatro mais ou não.